Você já tem o time titular na cabeça ou com esses próximos dois amistosos ainda há disputa por posições? Em quais posições seriam? Teoricamente nós já temos a ideia da equipe titular, mas depende desses primeiros dias de treinamento. Os jogadores vão se apresentar e a gente tem que observar em que condições eles se apresentam. Todos eles estão jogando, alguns jogando finais de campeonato, outros jogando finais de libertadores ou quartas de final de libertadores e o esforço é muito grande. Então a gente tem que observar como eles vão se apresentar e dali a gente traçar um plano para o primeiro jogo amistoso, o segundo jogo amistoso e o trabalho junto com o departamento físico e médico para nós termos esses jogadores em totais condições para a estreia. Mas nós já temos mais ou menos idealizado a equipe, se nós fôssemos fazer um treinamento amanhã da equipe A contra a equipe B, nós já tínhamos mais ou menos a equipe pronta.